Música Envelhecer saudável é uma soma de fatores. É saúde, alimentação, atividade física, é autoestima. Se sentir bem e bonito é também uma boa forma de encarar o tempo. Dona Celina tem 81 anos. Pelo menos uma vez ao mês, visita o Salão de Beleza. Faz unha, cabelo, cuida da pele. Ela diz que é vaidosa, mas não escrava de um padrão. Uma vez no máximo por mês, entendeu? Para conservar uma boa aparência e para se apresentar onde eu sou convidada e tudo. Para agradar os olhos das pessoas também. Para ela, as rugas e os cabelos brancos não são problemas e sim lembranças. Da idade mesmo, assim como o Deus da juventude, a beleza, a gente também tem que esperar que com os anos ele nos conserve mais dentro do que é normal e natural. E com saúde? Com saúde, em primeiro lugar. A vaidade dentro da medida certa ajuda e muito na busca pela qualidade de vida. A Elayne é proprietária de um salão aqui na capital e diariamente ela consegue acompanhar essa realidade ao perceber o quanto que cuidar da beleza ajuda as clientes da chamada terceira idade a encarar o tempo de outra forma. Não é isso, Elayne? É isso, a gente vê que a terceira idade ela está mais frequente nos salões, cada dia mais eles têm procurado cuidar mais da aparência. A gente vê que hoje eles estão muito mais exigentes com os cuidados tanto na pele quanto no cabelo. E não é só o feminino, o masculino também tem procurado bastante, está atualizado quanto à saúde, quanto à estética, quanto à aparência. Oferecimento Hospital Cintia Charoni, um novo olhar sobre o envelhecimento.